Olá, a guerra na Ucrânia vai completar oito meses e o fim parece distante. O país sofreu o maior ataque russo desde o início do conflito. Há riscos do uso de armas nucleares? Qual o papel do restante do mundo e também das Nações Unidas? Qual a situação hoje? Esta é a guerra dos drones. Para especialistas internacionais, a Ucrânia se tornou área de testes de armas tecnológicas. A capital, Kiev, foi atingida pelos chamados drones kamikazes, equipamentos descartáveis de alta capacidade bélica. Além disso, o mundo ainda teme a ameaça nuclear. Principalmente após a maior ofensiva russa desde o início da guerra. Kiev foi o alvo principal. Mas províncias do centro da Ucrânia também foram destruídas. Joseph Borrell, chefe das Relações Exteriores da União Europeia, disse que se Vladimir Putin usar armas nucleares contra a Ucrânia, a Europa vai aniquilar o exército de Moscou. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, acusou o presidente, Joe Biden, de alimentar boatos sobre um possível conflito nuclear. Por sua vez, o presidente Putin deu margem a interpretações ao dizer que usaria de todos os meios disponíveis para defender a Rússia. Em um meio nada ortodoxo, é gerar uma crise energética. A Rússia destruiu em uma semana 30% das estações de energia da Ucrânia. O presidente, Vlodomir Zelensky, disse que o país já sofre cortes de luz e água e teme a proximidade do inverno. Mesma preocupação da comunidade europeia, que teve o fornecimento de gás russo cortado pela metade. A população ucraniana enfrenta apagão e racionamento. A dificuldade é diária. O país investe o que tem na guerra. Nas cidades isoladas, crianças e idosos ficam sem assistência. Desde o maior ataque russo, a Cruz Vermelha suspendeu o atendimento na Ucrânia por conta do risco para a equipe. A Assembleia da ONU considerou ilegal qualquer tentativa de anexação de territórios ucranianos pela Rússia e declarou que o Kremlin violou a Carta das Nações Unidas. Zelensky chamou os últimos ataques de terrorismo nas redes sociais e disse que não há nenhum espaço para negociação com o regime de Putin. Recebemos a socióloga Cristina Pessequilo, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo e o historiador Ângelo Segrilo, professor e coordenador do Laboratório de Estudos da Ásia do Departamento de História da USP. Obrigada pela presença. Obrigada por estarem aqui hoje. Obrigada. Quando essa guerra começou, as pessoas imaginavam que poderia terminar logo. E lá se vão oito meses. O que explica essa demora por uma solução? O que me parece é que houve uma subestimação, principalmente por parte do Putin, de que tipo de reação o Ocidente teria mais uma operação militar realizada na Ucrânia. Quando nós tivemos a guerra na Ucrânia em 2014, quando foi anexada a Península da Crimeia, a Rússia conseguiu atingir os seus objetivos, tanto militares quanto políticos. E a expectativa do Kremlin era de que isso fosse se repetir. Só que a dinâmica da guerra de 2022 tem sido muito diferente. Como o próprio VT mostrou, o Zelensky não se coloca à disposição para negociações diplomáticas. E o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, tem conduzido a política internacional, a arena diplomática, de uma maneira a inviabilizar esse tipo de conversação também. E a Europa também. Ou seja, alinhando com os Estados Unidos. Então, apesar de todos os riscos, nós temos uma situação na qual os Estados Unidos e a União Europeia alimentam financeiramente e com armamento bélico a Ucrânia. A Ucrânia tem um poder de resistência maior do que a Rússia esperava. Não há perspectiva de negociação diplomática por conta da intransigência de todos os lados. E a guerra vai continuando sem solução, infelizmente, para a comunidade internacional. Quer dizer, ao mesmo tempo que Putin subestimou a Ucrânia, também subestimou o seu exército também, professor? Eu acho que todos estão jogando com as armas que lhes são possíveis. Como a Cristina bem colocou, a Rússia não esperava que o Ocidente atuasse tão maciçamente, de forma tão unida, apoiando a Ucrânia. Sem a ajuda do Ocidente, a Ucrânia não teria conseguido levar resistência a esse nível. Só que agora estamos em uma outra etapa, em que a Rússia procura aniquilar a infraestrutura, principalmente energética, da Ucrânia. Então, isso eleva o potencial do seu ataque. E eu acho que ele tenta fazer isso, é a chamada escalar para desescalar. Ele tenta assustar a Ucrânia com aquela anexação e mais a destruição das suas fontes energéticas, para forçar a Ucrânia a, pelo menos, um cessar-fogo nesse status quo atual, com a Rússia tendo essas províncias anexadas. Agora, como a professora lembrou, e o VT no início também, que o Zelensky fala que não é espaço para negociação, o Putin fala que poderia negociar desde que o outro lado estivesse disposto, com a ajuda de uma mediação internacional. O que isso significa? Significa que nós estamos no impasse. A gente teve um papel muito importante da Turquia no início da guerra, tentando se colocar como uma espécie de mediador das duas partes, só que a gente não está falando mais de duas partes. A gente está falando de Estados Unidos, está falando de União Europeia, de Ucrânia e de Rússia. E com isso, o que nós temos visto é uma inviabilização de algo que sempre foi muito tradicional na política internacional, que é justamente a negociação diplomática. Então, o que me parece, eu acho que é importante o que o Ângelo falou, escalar para desescalar, é que a gente tem que, eventualmente, considerar a hipótese de que existem atores envolvidos nesse conflito que não desejam que esse conflito tenha um fim, ele quer se prolongar. A gente tem falado muito que a guerra da Ucrânia, ela seria uma guerra... Para que interessa esse prolongamento, professor? Uma guerra por procuração, que os Estados Unidos estariam fazendo esse apoio incondicional à Ucrânia para atingir a Rússia e também para atingir a China, indiretamente, que são os seus maiores inimigos, conforme declarou o próprio governo americano na sua nova grande estratégia lançada em outubro desse ano, ou seja, nesse mês. É um jogo de xadrez, mas é um jogo de xadrez que todo mundo parece querer prolongar e não dar um checkmate. Professor? Eu acho que a Ucrânia realmente é a figura trágica da história, né? Ela está no meio de dois grandes gigantes, gigantes nucleares, inclusive, né? Os Estados Unidos e a OTAN de um lado, e a Rússia e seus aliados, entre aspas, né? No caso, talvez a China, apesar de eu achar que isso não é uma aliança com a OTAN, como muitos falam, na verdade, a relação com a China é muito mais contraditória, mas no meio de tudo isso está a Ucrânia, né? E ela sofrendo a influência dos dois lados e sendo atingida também pela ação dos dois lados, né? Uma atacando diretamente, tentando anexar, e o outro lado fornecendo armas para que ela possa resistir, mas numa resistência que é muito desigual. Então, é uma situação trágica da Ucrânia. E a ameaça nuclear que preocupa o mundo todo, o quanto que isso é real? Ah, eu considero sempre falar em arma nuclear um risco, né? Eu acho que o Putin, ele usa a retórica que ele tem, né? Para dizer, olha, talvez a gente possa usar todos os meios disponíveis, isso se interpreta no Ocidente como usarmos... Quer dizer, não usou o termo específico, né? Nuclear, mas diz que, se for necessário, vai usar o que estiver disponível. Exatamente. E nós sabemos que está disponível, é isso? Exato, e existe hoje um mito, né, nessas conversas que a gente tem tido sobre o conflito, tudo, de que você teria uma diferença hoje. A tal das armas nucleares estratégicas, que causariam grandes estragos, e a tal das armas nucleares táticas, que poderiam ser usadas em locais específicos para gerar uma pequena destruição, um pequeno abalo, mas que não teriam, por exemplo, uma consequência muito grande. Eu acho isso muito irresponsável da gente até falar como analista, né, porque o uso da arma nuclear, ele é único, né, então, seja ela, como a gente brinca, grande, pequena ou média, o melhor é não usar. E o uso de qualquer um desses elementos decisivos, ele poderia abalar esse sistema que o Ângelo mencionou, que é frágil de alianças da Rússia, né. Hoje você tem a China, que não se manifesta contra a Rússia, mas não se sente confortável com esse tipo de dinâmica que está acontecendo. A Índia, que tem se beneficiado muito do conflito, e a gente tem que lembrar também que a Ucrânia é do lado da Europa, então, qualquer coisa que for utilizada nuclear vai ter um efeito para a comunidade europeia. E um efeito também contra a sua própria população, não, professor? Sobre o sentido da fronteira, poderia também ser prejudicial para a própria população russa? Definitivamente, né, as populações são as que mais sofrem nessa guerra, independentemente dos governos e dos lados, e numa questão nuclear, então, a situação fica mais séria ainda. E a Ucrânia, a coisa trágica da Ucrânia é que ela não está só entre dois grandes gigantes, ela internamente também é dividida etnicamente, né. Uma parte da população era de origem russa, é de origem russa, né, e outra parte é de origem ucraniana, né, uns falam russo, outros ucranianos, então, essa também é a tragédia da Ucrânia, não só tem influência de fora, mas ela internamente é dividida também. Agora, as pessoas ficam aí tentando entender também a cabeça de Putin, o que ele pretende, onde é que ele pretende chegar, professor? Ele pretende chegar na garantia de segurança russa, né, a gente tem que entender toda essa situação também como um rompimento dos acordos diplomáticos que foram feitos no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e que previam que a fronteira russa, ela estaria preservada, né, falando em fronteira russa, seria o leste europeu, né, e essas zonas que eram zonas ocupadas por países da antiga União Soviética, no caso, Ucrânia, Belarus, né, e os países bálticos. Então, a Rússia perdeu esse elemento de segurança, né, a gente chama de cordão sanitário, não é um termo muito educado, né, mas seria uma zona de acolchoamento. Então, o que o Putin quer? Ele quer segurança para a Rússia, né, ele quer que os interesses territoriais russos, a integridade territorial do Estado, sejam preservadas. E ele também quer garantir que essa população russa que está no país, ela seja preservada, né, na Crimea, isso já tinha acontecido em 2014. Então, no fundo, né, a gente tem toda uma manipulação também da informação, de pintar o Putin como um ditador sanguinário, etc., mas, no fim, ele é um homem de Estado da geopolítica, que cometeu uma invasão territorial, violou a soberania do Estado, mas que, no fim, ele fez isso para preservar a sua própria soberania diante dos avanços da organização no Tratado do Atlântico Norte e da própria União Europeia. O Putin é o que em russo se chama derjavnik. A palavra derjava, na língua russa, significa grande potência. O Putin só consegue ver a Rússia como grande potência, né, pela sua história. A história, a Rússia sempre foi, ou, no mínimo, uma grande potência na época do Império Kizarista, ou uma das duas únicas superpotências da história, né, na época da União Soviética. A década de 90, sob Eltz, quando a Rússia estava fraca, foi uma exceção na história, né. Então, depois dos anos 2000, com a Rússia se recuperando economicamente, o Putin deseja também, por essa sua posição política, ideológica, recuperar esse papel da Rússia como grande potência. E, para ele, essa questão da expansão da OTAN é uma ameaça existencial, como ele coloca. Então, por isso, essa situação atual desse embate. Quantas notícias que chegam até nós, do que comentamos aqui, da ideia real, da dimensão de tudo que está acontecendo? Eu sempre procuro buscar as informações, tanto na mídia ocidental, né, e aí pensando naqueles grandes canais que a gente sempre conhece, BBC, CNN, mas também olhar, né, os canais de notícias russos, né, o RT, os canais chineses, a Al Jazeera, para a gente ter uma visão mais completa do cenário. Mas é difícil a gente saber o que realmente está acontecendo em solo, né, porque as informações a gente vai receber daqueles que nos estão dando e cada um vai ter a sua narrativa daquilo que está acontecendo. Existe aquele truísmo, né, a primeira vítima da guerra é a verdade, né, em que você fica dependendo dos dois lados para a informação e os jornalistas, na medida em que eles têm acesso direto a isso. Então, eu acho que, como historiador, nós sabemos que provavelmente nós vamos saber realmente a verdade daqui a uns 20 anos, mais ou menos, a gente vai poder coar tudo isso aí e buscar nos documentos e nos depoimentos o que realmente está acontecendo hoje. Quando estiverem nos livros de história, não é, professor? Fazer uma pausinha aqui na nossa conversa, a gente volta já. Voltamos a conversar sobre a guerra na Ucrânia com a socióloga Cristina Pessequilo, professora da Unifesp, com o historiador Ângelo Segrilo, professor da USP. Professor, no bloco anterior o senhor chamou a atenção para a complexidade que existe dentro da própria Ucrânia, diferenças de etnias. Acho que vale voltar nesse ponto algum exemplo para a gente entender. É porque tanto a Rússia quanto a Ucrânia são os chamados estados multinacionais. Aqui no Brasil, que é um estado-nação, como os países do Ocidente, a nacionalidade de uma pessoa é o local que ela nasce. Nesses estados multinacionais, a nacionalidade de uma pessoa não tem nada a ver com o local que ela nasce. A nacionalidade é determinada pelo chamado You Sangnis, o direito do sangue. A sua nacionalidade é a nacionalidade do seu pai ou da sua mãe, independentemente do local que você nasce. Então, isso eterniza aquelas diferenças que aqui a gente chama de étnicas, mas que lá eles chamam de nacionais. É um estado com mais de 100 nacionalidades diferentes. Só para entender a complexidade da coisa, lá existem cidadãos ucranianos de nacionalidade, a que a gente diria a etnia ucraniana, mas existem cidadãos ucranianos de nacionalidade russa, e o Zelensky, por exemplo, é o quê? Ele não é nenhum nem outro. O Zelensky é um cidadão ucraniano de nacionalidade judaica, que é uma outra nacionalidade, mais uma das 100 nacionalidades lá dentro da Ucrânia e da Rússia. E isso explica um pouco o que o Putin fala, que nós não entendemos muito aqui, de que ele se sente no direito e no dever de proteger a nação russa, onde quer que ela esteja, mesmo que esteja fora da Rússia. Ele se refere a esse problema. Então, para a gente ver como é que é complexo isso aí. Exatamente. Isso ajuda a gente a entender o quanto é complexo, não é, professora? Não, extremamente. E aí a gente vê que é uma guerra que envolve política, sociedade, cultura, e logo no início, quando o Putin anunciou a operação especial, ele falou justamente isso. Eu estou fazendo isso para proteger a Rússia e não somente para atingir objetivos políticos. Agora, não é bola de cristal, mas o que é preciso para que haja, pelo menos, alguma luz, um fim à vista? Eu sou um pouco pessimista. Eu acho que essa luz no fim noturno vai vir pelo esgotamento dos dois lados. Os dois lados já estão esgotados. A Ucrânia, claramente, mas a Rússia também está sentindo. Essas situações econômicas estão pesando. E eu acho que o que o Putin está fazendo agora, como eu falei, é escalar para desescalar. Assustar para que a Ucrânia aceite parar por aí essas anexações e não continue bombardeando a infraestrutura e chegar a um cessar-fogo com o status quo atual. Eu acho que é isso que vai tentar. Mas a Ucrânia também está tentando resistir, não está aceitando essas anexações. Então, eu acho que, no final, tipo um cessar-fogo. Não sei nem se vai ser um acordo de paz. Talvez como a Guerra da Coreia, que nunca houve um acordo de paz, mas sim um cessar-fogo que dura até hoje. Porque, como o professor colocou aí, para não ter um fim, precisa de muitos recursos. E aí já há sanções que estão minando a economia russa também, não é, professor? Exatamente. Eu acho que, concordo plenamente com o Ângel, eu acho que é uma questão de esgotamento. Só que eu acho que a questão do esgotamento, ela não vai estar necessariamente reduzida somente à situação ucraniana e somente à situação russa, mas também vai envolver a questão dos Estados Unidos e da própria União Europeia. Por quê? Porque hoje essas ações que o Ocidente tem feito na guerra, elas vêm de um acordo entre esses dois núcleos do bloco transatlântico. Só que nós vamos ter eleições nos Estados Unidos, de meio de mandato, para a renovação de Câmara e Senado, que podem enfraquecer o governo Biden. E a questão da guerra da Ucrânia é algo que vulnerabiliza o governo Biden. Ou seja, ele pode perder votos por isso, por conta da ajuda financeira. E no caso da União Europeia, a situação também está muito grave. Então, a crise econômica já tem provocado muitos protestos populares. Nós vimos protestos na França, greves. Nós vimos a queda de uma primeira ministra britânica. Parece que é meio que uma porta rotatória que está acontecendo lá. Será que Boris Johnson volta ou não? Então, eu acho que o esgotamento vai vir de todos os lados. E a ONU, no momento, não tem tido um papel muito importante nisso. Qual que é o papel? Seria tentar fazer esse papel de negociador que a Turquia fez no início. Só que a ONU, lá no Conselho de Segurança das Nações Unidas, você vai ter um sistema que a gente chama de vetos cruzados. Quando você tem uma resolução contra a Rússia, a Rússia veta. E quando você tem alguma coisa para tentar negociar, os Estados Unidos vão vetar no Conselho de Segurança. Então, a gente está no que é um impasse. O termo inglês que a gente usa é deadlock. E eu concordo com o Ângelo. Eu acho que solução diplomática é tipo um acordo muito difícil de sair. E a gente fica pensando na situação dessas pessoas. Tem um dado do Banco Mundial que saiu mostrando que a pobreza na Ucrânia aumentou em 10 vezes nesse ano. É muita coisa. Pensando agora também na chegada do inverno, a crise de abastecimento. Só faltam suprimentos também, não é, professor? O pós-guerra da Ucrânia vai ser muito difícil, porque ela está, não só a sua economia está sendo dilacerada, mas e as dívidas que virão depois, a maneira de recuperar isso. Então, como eu falei, é uma situação trágica da Ucrânia. No momento e provavelmente no futuro também vai ser. Nós temos uma crise que é geral. Você falou da crise energética, que ela abala todo o sistema europeu, abala a Ucrânia também, a infraestrutura completamente destruída. E nós temos ainda uma outra questão, que é a questão dos refugiados. Nós temos hoje entre 4 a 5 milhões de refugiados ucranianos que foram para a Europa. Essas pessoas vão voltar? Como é que elas estão sendo tratadas na Europa? Hoje já há um desgaste. Eu mencionei França e Inglaterra, mas a gente pode mencionar também, por exemplo, a ascensão de um governo de extrema direita na Suécia, na Itália, que, por exemplo, tem políticas anti-imigrantes. Como é que isso vai ficar? Eles vão devolver essas pessoas? Para onde essas pessoas vão? Então, todo esse núcleo, ele revela, eu acho que a palavra principal é tragédia. É uma tragédia do século XXI, esse conflito. E que respingue em todo mundo, não é, professor? Acho que é importante também chamar a atenção para isso, o quanto que essa guerra também ajuda a desestabilizar a economia a nível mundial. Eu acho que ela é um ápice das contradições desse período pós-Guerra Fria. Nós tivemos o período da Guerra Fria, com o mundo bipolar, Estados Unidos, União Soviética, aqueles dois grandes xerifões. Depois, um dos xerifões morreu. E nós vivemos num mundo sem aquela bipolaridade. Que hoje, em visão retrospectiva, alguns acham que foi até um mundo seguro. Inclusive na questão nuclear. A questão da desuasão nuclear, pelo terror, pelo medo do que poderia acontecer com as armas nucleares, e tendo dois xerifões, de certa maneira, responsáveis, controlando essas armas. Hoje, com a visão retrospectiva, a gente vê que foi um mundo relativamente estável. E hoje nós vemos que, talvez, sem esses dois xerifões, e com o mundo se tornando mais multipolar, porque economicamente os Estados Unidos estão caindo, a China está subindo, outros atores, nós vemos que pode ser um mundo mais inseguro. E a questão nuclear aparece aí sob uma nova faceta que não esperávamos. Inclusive, como a Cristina mencionou, a questão dessa divisão entre armas nucleares estratégicas e táticas. A tentação, ah, usemos apenas as armas nucleares táticas. Mas a possibilidade disso escalar para coisas maiores, como acontece muito, a gente vê nas guerras anteriores, é uma possibilidade forte. Então, são os novos desafios dessa era pós-Guerra Fria. Concordo plenamente. E o que a gente vê hoje é um cenário onde aquele país que liderou o sistema internacional no pós-Segunda Guerra Mundial, que são os Estados Unidos, eles também estão numa encruzilhada, eles estão com um declínio econômico acentuado, e uma crise social e polarizada muito grave dentro de suas fronteiras. A União Europeia não tem um papel estratégico importante, e os grandes jogadores da política internacional estão no Oriente. Então, a gente está falando de China, Índia. Então, essa explosão ucraniana, e na verdade todas as explosões que a gente tem visto agora, sejam tão graves quanto a Ucrânia, mas conflitos em Taiwan e outros, que a gente vai ver pipocar cada vez mais no mundo, é esse desequilíbrio gerado pelo pós-Guerra Fria. Então, a coisa tem acelerado nos últimos tempos. E o nosso país, o Brasil, qual seria a melhor forma de se posicionar diante dessa situação? A melhor forma, aí é uma questão difícil, porque a situação está mudando tanto, que você tem que ter uma posição relativamente flexível para poder se adaptar a esses novos cenários. Eu acho que o principal é ter cautela. Eu acho que o Brasil deveria seguir a sua política tradicional lá do Itamaraty, da questão da não interferência em assuntos internos de outros países, a preferência sempre pela negociação. Eu acho que deveria caminhar nesse caminho tradicional lá de trás do Itamaraty. Como sempre foi feito. É, recuperar as tradições da política externa brasileira que foram quebradas nos últimos anos. Então, não envolvimento, respeito à soberania. E, na verdade, quando a gente fala no envolvimento, não é questão de manter a neutralidade, mas tentar entender todos os lados. E eu acho que para o Brasil conseguir recuperar uma política externa equilibrada, ele precisa primeiro definir o seu interesse nacional. Então, eu acho que é um pouco por aí. Tentar entender que Brasil é esse e tentar entender que mundo é esse. Professora Cristina, professora Ângela, obrigada por estarem aqui com a gente e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Quem sabe com notícias melhores sobre esse assunto. Tomara. Minha opinião fica por aqui. e acompanhe nosso podcast, nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri